Meu Deus, isso é um absurdo, olha só o que fizeram, cavaram tudo ao redor, tudo, olha só, cara não pode, como é que ninguém vê isso, cavaram tudo ao redor, tudo, olha só o que fizeram, olha aqui, olha só, meu Deus, isso aqui é coisa do diabo, Jesus Cristo, olha só, ah, ferrou, entraram na casa de sintonia, ferrou, agora o prejuízo foi grande, cortaram a alimentação de energia aqui, olha só, de novo, agora quebraram o cabo do transmissor, acho que se penduraram, quebrou o poste, daí arrancaram o cabo aqui, deixa dar uns 20 metros de cabo, mais ou menos, uma escadinha, fizeram a escada aqui para subir, tentar roubar o poste, quebrou o cabo do transmissor,